A polícia ainda foi socorrida, mas morreu no hospital. O enorme advogado, mesmo o delegado, disse que é recebido a decisão com surpresa de nossa vida. O cargo chegou a nós, e o cargo de hoje, e o cargo de São Paulo, na maior cidade do Brasil, e depois de ter esses espectadores, barulhados, e o cargo de nós, 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 e o cargo de nós. Tinha e-zah! Simtou Simtou Amém. 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 Azeze. Margunsa. Cheats on. Zaj. Mardunsa. Lore show. Xoch. Simto. Lore show. Mardun, sir. Lore show. Lore show. Lore show. Lore show. Lore show. Vamos lá. Vamos lá. Simto. Vamos lá. 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 Lorsham. 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 Marco Zelk Marco Marco Zelk Marco Zelk Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Zaj. Gavul. Vamos lá. 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 Vamos lá.